Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e o assunto do vídeo de hoje é gestão de tráfego. E o porquê que eu estou trazendo esse vídeo aqui para você hoje? Porque há exatamente um ano atrás eu gravei um vídeo aqui para o canal mostrando o top 3 com os melhores custos de tráfego pago daquela época. Esse vídeo ajudou centenas de pessoas aí que inclusive entraram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, agradecendo outras pessoas entraram em contato pedindo um vídeo como esse que eu estou gravando aqui hoje com as melhores opções para quem quer se profissionalizar de fato e que quer se tornar um gestor de tráfego. Então hoje eu vou apresentar novamente um top 3, mas dessa vez focado em você que quer se tornar um gestor de tráfego. Até porque eu sempre falo, você aprender tráfego pago para você aplicar dentro do seu negócio é uma coisa. Agora, você aprender tráfego pago para gerir o negócio de uma outra pessoa é totalmente diferente, apesar de ser o mesmo assunto, a mesma temática. Por que é diferente, Wilco? Imagina só, você aprendeu aquele tráfego pago ali para poder aplicar no seu negócio. Às vezes o seu negócio é 100% digital, então você vai aplicar a criação de campanhas e tudo mais no seu projeto digital. Você vai lá para o seu cliente, o seu cliente que é Ah, Wilco, eu quero te contratar para poder gerir o meu negócio físico. Então você já vai ter que aprender o que? A manusear negócio local a partir de campanhas que você vai criar no Facebook ou no Google, etc. Você vai ter que dominar aquela parada de negócio local. Então às vezes o que você aprendeu para o seu negócio não vai ser 100% suficiente para o negócio do seu cliente. Então para você que quer se profissionalizar como gestor de tráfego, você precisa dominar a parada, porque lá não admite erros, o seu cliente não quer saber do processo, ele quer saber disso aqui, do faturamento. Já dentro do seu negócio não, você admite erros porque você está aplicando, é o seu dinheiro, você pode ir um pouco mais além dos riscos, porque é o seu dinheiro, se perder dinheiro tudo bem, é seu. Mas no seu cliente não, ele não quer perder dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Então para você se tornar gestor de tráfego, você precisa primeiramente mentalizar isso. Eu preciso dominar a parada para não correr o risco do meu cliente perder dinheiro, e menosprezar o meu serviço, e me queimar antes mesmo de eu me tornar referência no mercado. Então isso é importante, tá certo? E nesses cursos aqui, eu tenho certeza que se você optar por algum deles, você vai ter tudo o que você precisa para poder dominar a parada e conseguir se tornar um exímio gestor de tráfego. Portanto, fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai para a tela do computador, eu vou mostrar o top 3, ao final eu vou dar o meu veredito, e eu tenho certeza que você vai me agradecer depois por ter assistido esse conteúdo até o final. Mas antes disso, veja bem, antes disso, a forma que você tem de me ajudar por ter assistido esse vídeo, é você compartilhar ele com seus amigos, com a sua família, com qualquer pessoa que realmente quer aprender essa parada também. E curtir o mesmo, e se inscrever no canal caso não seja inscrito. É só isso que eu te peço para poder me ajudar, tá certo? Antes da gente ir para a tela do computador, eu quero reiterar algo que aconteceu comigo, certo? Pode ter acontecido com você, acontece com várias pessoas, que eu considero algo que não é um erro, mas faz você perder muito tempo. Que é por exemplo, ah, eu quero me tornar um gestor de tráfego, então eu não quero gastar dinheiro com o curso. Eu vou para onde? Eu vou para o YouTube. Só que o YouTube tem muito conteúdo bom. Eu concordo, às vezes eu procuro mesmo lá, mas o fato é que você vai perder tempo lá, procurando vídeos que possam te ajudar, e vai perder dinheiro. Por quê? Porque a gente está falando de tráfego pago. Então, uma vez que você assiste lá um vídeo no canal do fulano, você vai querer aplicar para ver se dá certo. E quando você for aplicar, você vai investir. E ali você vai perder dinheiro. E aí você vai procurar soluções no canal do fulano, e você vai ver que não tem mais vídeos lá falando sobre aquilo. Ou então, o cara não responde os comentários. Ou então, o cara não responde o WhatsApp. Então, assim, a melhor forma de você aprender de fato, é você investir em um treinamento que te dê o suporte necessário, a partir de um cara que está te ensinando aquilo, é um cara que sabe fazer aquilo. Aí ele vai te ensinar pelas aulas, de forma gradativa, cada módulo complementa o outro. Vai ter o suporte do cara, e às vezes vai ter a comunidade de alunos que vão se autoajudar ali em alguns problemas que podem acontecer. Então, o YouTube serve bastante para você aprender. Mas também serve bastante para você perder tempo e dinheiro. Então, se você quer realmente se profissionalizar como gestor de tráfego, cara, esquece o YouTube. Vai direto para o treinamento. Aprende na prática. Se errar, vai lá, conserta. Se está com dúvida, fala com o produtor ou com o dono do curso. E assim você vai seguir na sua vida. Daqui a pouco você vai estar pegando os clientes, vai estar ganhando dinheiro, faturando, se tornando um vezinho gestor de tráfego. Tá bom? Então, a minha melhor dica para você é essa. Esquece por enquanto o YouTube e foca em um treinamento. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo com o top 3, para você não perder mais tempo, escolher o curso correto para as suas necessidades, e conseguir ganhar dinheiro aí com a sua nova profissão. Tá certo? Então é o seguinte. Vamos agora para a tela do meu computador e vamos ver quais são esses cursos que eu quero te apresentar aqui. Lembrando que esses cursos eu tenho... Aliás, eu fiz todos eles. Tenho acesso a eles. Alguns já renovei a assinatura anual, porque são... Você faz a compra do treinamento e tem acesso por um ano. Já renovei o acesso. E assim, cara, eles me ajudaram demais. Não só no meu negócio, mas também agora como gestor de tráfego, porque é algo que eu estou explorando, é algo que eu estou oferecendo para a minha carteira de clientes, porque tem muita gente que confia em mim, no meu trabalho, e também queria saber se eu ofereci esse serviço, e hoje, graças a Deus, eu me capacitei através desses treinamentos para poder oferecer um serviço de qualidade para eles. E hoje, graças a Deus, estou atuando também como gestor de tráfego e tem dado muito certo. E é isso que eu quero trazer para você. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui para a tela do computador, que tem muita coisa boa ainda para a gente ver. Vamos lá. Ok, pessoal. Agora aqui na tela do meu computador, antes de apresentar os três cursos que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu quero apresentar este artigo que tem um top 5. Isso mesmo. Cinco cursos para quem quer aprender a trabalhar com gestão de tráfego. Os dois cursos adicionais que estão aqui, talvez você conheça, talvez você não conheça, mas se você quer conhecer e tem curiosidade, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição e aqui nos cards, para você clicar, dar uma lida lá, e deixar o seu feedback acerca do material que eu disponibilizo lá. Tá bom? Beleza. Chega de balela. Vamos aqui. Realmente interessa. Então, assim, eu vou apresentar o top 3, depois o top 2 e o top 1, e ao final eu vou dar o meu veredito final acerca dos três cursos. Mas, se você assistiu o primeiro vídeo, onde eu mostro os melhores cursos de tráfego pago, você já vai conhecer alguns cursos que eu vou apresentar aqui, e vai conhecer também os três autores, os três produtores desses treinamentos. Então, a vantagem e o diferencial, certo, do primeiro vídeo, é que todos esses cursos foram atualizados. E tem, cara, muita coisa boa que foi trazida nessa nova reformulação desses cursos. Então, vamos começar pelo nosso top 3, que é do mestre Alex Vargas, o método Turbo Tráfego. Bom, pra quem assistiu o primeiro vídeo, viu que esse curso aqui estava no top 1. Olha a diferença. Estava no top 1 para o melhor curso de tráfego pago, pra quem queria aprender tráfego pago para o próprio negócio. Aqui, pra quem quer trabalhar com gestão de tráfego, ele é o nosso top 3. Por quê? Porque é um curso que, ele é, digamos assim, bem misto. Ele ensina tanto tráfego pago pra quem quer trabalhar no próprio negócio, como também ensina pra quem quer ser gestor de tráfego. Mas, mesmo assim, eu não o considero totalmente completo, porque algumas plataformas que a gente precisa aprender para trabalhar como gestor de tráfego, eles não abordam. Então, apesar do método Turbo Tráfego ter passado por uma grande reformulação e hoje está na versão 2.0, totalmente reformulado e atualizado, eu ainda considero ele a terceira opção dentre das opções que nós temos aqui pra poder trabalhar. Ó, vamos lá, vamos entender um pouco. O curso, ele foi criado pelo Alex Vargas e pelo seu parceiro, que é o Douglas, né? E esses dois caras, cara, manjam muito. E eu sempre indico os trabalhos do Alex, os produtos do Alex, porque ele foi o meu mentor no início de carreira. Por quê? Porque foi através do primeiro curso que ele colocou no ar, que foi o Fórmula Negócio Online, que eu consegui entender essa engrenagem de marketing digital e conseguir prosperar. Então, hoje, eu dou graças a Deus ter conhecido o trabalho do Alex. E por isso, eu sempre indico ele, porque ele tem excelência no que faz. Tá bom? Então, vamos ver aqui um pouco sobre o treinamento, certo? Ó, vamos logo aqui pra parte das aulas. Tem vários e vários feedbacks, né, dos clientes. Ó, cara, eu acho que ele tem 17 módulos, se eu não me engano. Deixa eu aqui, 16, pronto. 17 módulos, ó. Vamos destrinchar um pouco esses módulos aqui do curso. Primeiro módulo, fundamentos do marketing, aquele, né, aquele beabá bem mastigado sobre como é que funciona o marketing, as suas engrenagens, o início de tudo, né, como você vai criar suas contas nas plataformas, entender como é que funciona a questão dos nichos de mercado. No módulo 3, você vai entender como é que funciona a estrutura. Então, assim, antes de você ir para a parte plástica, você vai ter toda uma base montada em conceitos técnicos pra você poder entender como é que funciona a engrenagem do jogo. Porque, assim, todo jogo que você for jogar, você precisa entender as regras. Se você for jogar sem entender as regras, você não vai prosperar. Você vai ficar dando game over aí direto. Então, se você abre o seu Playstation e vai jogar um jogo sem conhecer as regras do jogo, você vai dar game over. Da mesma forma é aqui. Você precisa ter uma base sólida de conceitos pra você não errar, né, você já não começar errando. E isso é bem passado aqui nos primeiros módulos do curso Método Turbo Tráfego. Contingência e criação de BM. Olha, contingência, cara, é primordial. E esses caras ensinam super bem como fazer uma boa contingência, tá bom? Módulo 5, configurando o Facebook Ads do zero. Módulo bastante importante. Módulo 6, Copyright aplicada. O Copyright vai servir pra você quando for criar os seus criativos. Quando você for colocar a mão na massa lá nos seus anúncios, nas suas campanhas. Porque não adianta nada você conhecer a parte estrutural de funcionamento de um ABM e não saber criar um anúncio de qualidade. Então, o Copyright entra aí. E você utilizar gatinhos mentais, de montar um criativo legal, tudo isso tem a ver com o Copyright, tá bom? Tráfego direto no Facebook Ads. Esse módulo é muito bom porque tem muitas pessoas que querem saber o seguinte. Will, cara, eu quero fazer tráfego direto. O que é tráfego direto? É você fazer uma oferta direto pra página de vendas do produtor. E aí você pode utilizar o Facebook Ads pra isso. Muita gente faz isso no Google Ads. Mas no Facebook Ads é totalmente possível. Dá um pouquinho mais de dor de cabeça? Dá. Mas você consegue. E fazer tráfego direto no Facebook traz muito retorno. Principalmente se você estiver trabalhando dentro do seu próprio negócio. Módulo 8. Funil no WhatsApp. O mais poderoso. Você montar um funil pelo WhatsApp. Fazendo campanhas, por exemplo, no X1 ali pra lavar pro WhatsApp pra você tentar converter o cliente. É muito bom também. Crescendo e vendendo no Instagram. Módulo 10. Tráfego e e-mail. Tráfego pago no Google Ads. Funil de vendas no Google Ads. Fundo e-mail e topo de funil. Isso aqui é muito importante também. Como fazer uma campanha de display discovery do Google Ads. Muita gente não sabe fazer mais um conhecimento que pode ser explorado pra você na sua profissão de gestão de tráfego. Módulo 16. Estratégias de YouTube Ads. Só aqui nós já temos quatro plataformas. Facebook com a sua contingência. Google Ads pra topo de meio e fundo de funil. Nós temos YouTube Ads. E vimos também o Instagram. E também funil pelo WhatsApp. Então são cinco plataformas aqui que a gente já vai ser abordado aqui durante todo o processo de treinamento nesse curso. Então fica ciente. Já muita coisa que você vai aprender e que pode ser explorado no seu trabalho como gestor de tráfego. Por exemplo, o cliente chega até você e fala Ui, cara, eu quero fazer um trabalho pra alavancar o meu canal no YouTube. E aí como você estudou o módulo 16, você vai saber como fazer campanhas para o YouTube. Certo? Então, todo perfil de cliente que chegar até você, você precisa ter definido as suas ferramentas de guerra pra você poder aplicar a melhor metodologia para o seu cliente, pra que traga resultados para o seu cliente. Porque assim, trazendo resultados para o seu cliente, consequentemente também virão resultados pra você. Certo? Não só em dinheiro, mas também em divulgação do seu trabalho por parte do feedback do seu cliente. Então é importante isso. Módulo 16, tráfego para negócios locais. Pronto. Com isso ele fecha a tampa das estratégias e apresenta no final negócio local, que também é muito procurado aí dentro do conceito de gestão de tráfego. E no final você vai ter lá um bônus Inest, que é um Close Friends com o Douglas e o Alex, né? E também tem aqui outros bônus. Bônus 1, treinamento interno de vendas no X1, que é o mais pedido, né? O Fast Money, Dinheiro Rápido para Afiliados, Funil para Crescer e Vender Apenas pelo Instagram, Turbo Class, Aplicação do Método Turbo Tráfego, Design para Negócios no Canva, Semana do Google Ads, Google Ads Estratégico, Mentorias do Google Ads, Chatbot no Facebook e o Método Múltiplos BMs, né? Isso aqui é importante também demais. Então assim, além dos 17 módulos que o Alex te dá, tu tem aí 11 bônus pra poder implementar, incorporar no seu conhecimento. Tá? Então esse é o curso Método Turbo Tráfego do Alex e do Douglas. Atualmente ele está custando R$ 497,00, ok? E geralmente tem promoção Dia dos Pais, Black Friday, né? E você deve aproveitar essas promoções. Eu não sei até quando esse valor vai estar disponível, de R$ 497,00. Possa ser que aumente em decorrência dessas novas atualizações que vão surgindo. Então se você tem interesse, o ideal é você agir o mais rápido possível e se aparecer alguma promoção, você aproveitar também o mais rápido possível, tá bom? Ele está no nosso top 3, é importante eu falar por quê. Porque ele é focado nessas duas coisas, no mistão. Tanto para o seu próprio negócio, como para exercer o trabalho como gestor de tráfego. Ele não é focado 100% em gestão de tráfego. Por isso que ele não está no nosso top 2 ou no nosso top 1. Tá bom? Vamos à frente. O nosso top 2, cara, é o curso do Silvio Roberto. Para quem assistiu o primeiro vídeo, ele tem, no primeiro vídeo que eu expliquei, o curso Face Ads Tráfego Pago. Certo? Aquele curso, ele ainda está disponível, só que está desatualizado. Então, o Silvio, ele viu a necessidade de criar um curso mais atualizado e voltado exclusivamente para quem quer trabalhar com gestão de tráfego. Por isso, ele criou o curso Gestor 6D. Certo? Perceba que esse curso é impactante porque ele é focado em uma metodologia anti-bloqueios, tanto no Facebook quanto no Google Ads. E é voltado para você que quer se tornar um gestor de tráfego competente. Ou seja, o cara que sabe a malemolência das ferramentas e vai fazer com que o seu cliente fique orgulhoso por ter lhe contratado. Porque hoje, a grande barreira de quem trabalha com tráfego pago é justamente os bloqueios existentes nas plataformas. Às vezes, você segue todas as diretrizes e passa semanas e semanas lendo as diretrizes, entendendo as regras do jogo, mas quando chega no beabá para realmente finalizar, você é bloqueado. E aqui, no método Gestor 6D, o Silvio te dá um beabá completo de como evitar esses bloqueios e como fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Tá bom? Então, aqui você vai aprender, cara, praticamente tudo o que você precisa para trabalhar de forma exime como gestor. Você vai aprender a criar campanhas do zero, vai testar os seus anúncios, como analisar os seus anúncios, otimizá-los, como escalar os seus ganhos, como anunciar no Face, Insta, Mensagem e WhatsApp. E assim, para quem adquiriu o Face Ads, Tráfego Pago do Silvio, gostou da metodologia, cara, vai adorar esse treinamento, porque ele é focado exatamente nisso, em transformar você em um gestor de tráfego de seis dígitos. Por isso o nome, Gestor 6D, de seis dígitos. Então, se você conseguir, por exemplo, levar um resultado de seis dígitos para o seu cliente, olha só que poderoso. O seu cliente vai recomendar você para todos os parceiros em potencial. Talvez ele nem divulgue, porque você vai ser um menino de ouro na mão dele, e ele não quer perder você de forma alguma, porque você está trazendo resultados para ele. Então, foca bem aí nos resultados que você quer levar para a sua audiência, para você cada vez mais faturar mais e mais no mercado. Tá bom? Então assim, além desse conteúdo que o Silvio te dá, você vai poder também ter o suporte dele, ele tem uma comunidade bem assídua, tanto no Telegram como no Facebook, e aí você vai poder também compartilhar com essa galera. Ele te dá dois bônus, bônus 1, estrutura própria, que é o método 5P para criar campanha de anúncio perfeito, e vai ter o bônus 2, que é a comunidade exclusiva para você entrar também lá na comunidade no Telegram. Tá bom? E o mais interessante, cara, é que esse curso ele é muito barato, ele só custa R$97, mas perceba, ele está custando R$97 na data de hoje. Eu não sei até quando ele vai ficar por esse valor pelo conhecimento que o Silvio te dá. Então, possa ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, o valor seja outro, porém, mesmo assim, vale muito a pena. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje e tem vontade de adquirir um curso de gestão de tráfego de qualidade e competente, barato, vai lá, pode investir no curso do Silvio, porque R$97, cara, é muito barato, comparado ao conhecimento que você vai encontrar lá dentro. Tá bom? Ele te dá 7 dias de garantia também, e assim por diante. Tá bom? Não se preocupa, todos os links dessas páginas de vendas estarão aqui dentro, na descrição do vídeo. Vou gravar um vídeo individual de cada curso mostrando a área do aluno por dentro, bem destrechado. Eu não fiz isso aqui porque senão ia ficar enorme, mas eu vou gravar um vídeo em separado de cada curso para você ver por dentro como é que funciona lá a questão da área de membros. Tá bom? E vamos ao nosso top 1. Ó, o curso do Silvio, lá no nosso vídeo anterior, ele estava no top 2. Aqui ele permanece no top 2, só que é um novo curso, que é o curso gestor 6D. E o nosso top 1 é o curso Rocket Ads do Felipe Cardoso. Cara, esse curso passou por uma reformulação tornando ele o mais completo e o mais indicado para quem quer atuar como gestor de tráfego. Falo isso por quê? Porque no vídeo anterior, esse curso, ele estava no nosso top 3 para quem queria aprender tráfego pago. Hoje ele está no nosso top 1 por quê? Porque ele é voltado exatamente para isso, para quem quer se tornar gestor de tráfego. E eu falo isso por quê? Porque ele é um pacotão de módulos que cada módulo, para mim, é um curso em separado. Então vamos destrichar um pouco aqui os módulos. O primeiro módulo é o módulo de Facebook Ads e Instagram Ads. Tem 94 vídeo-aulas e 9 horas de duração. Cara, nesse módulo é como se fosse um curso em separado. É uma formação completa, de fato. Aqui você vai aprender tudo para você criar anúncios, tanto para o Facebook como para o Instagram. E aqui na página de vendas, ele te dá uma aula experimental para você ver de fato o que você vai receber tanto na didática como na qualidade do curso. E aqui você tem uma emenda completa do curso. Você consegue ver, por exemplo, o que você vai receber. módulo 1 Start. É um curso completo, que ele chama de módulo, mas é um curso completo, que faz parte da formação completa para a pessoa poder se tornar um gestor de tráfego. Módulo 1 Start, módulo 2 Estruturação da BM, módulo 3 Pixel e Hotmart, módulo 4 Pixel, Pareco Como Se Outros, Públicos, Conceitos Importantes, Tudo Sobre Criativos e Criando Campanhas. Ah, e o módulo 9 Otimização e Escala. Cara, seguinte, esse curso não era assim não. Ele reformulou por completo do ano passado para o ano atual e tornou ele realmente uma formação completa, uma trilha de aprendizado para você que busca algo bem completo. Então assim, é como eu falo, não perca tempo no YouTube não. Pega uma formação dessa completa que você vai sair daqui um full, ou seja, um cara completo no negócio aí de gestão de tráfego e tráfego pago. Tá bom? Pronto, vamos lá. Outro módulo, módulo completo de Facebook Ads para negócios locais. Ó, 17 vídeo-aulas mais 3 horas de curso. Então aqui é um módulo exclusivo, um curso exclusivo de Facebook Ads só para negócio local. Então o seu cliente chega até você e fala o que, cara, eu tenho uma loja física e quero fazer gestão de tráfego para meu negócio físico. Eu faço. Por quê? Porque eu fiz o curso do Felipe e aprendi através do módulo completo de Facebook Ads para negócio local como é que funciona a parada. Entendeu? Aqui nós temos mais uma aula emenda completa do curso. Tá, ó, tá bem destrinchado aqui, depois você vai ver com calma. E é isso aí. Outro módulo que eu considero também um curso em separado é o módulo de catálogo de produtos no Facebook e Instagram. Porque assim, a galera fala, ó, eu tenho produtos ali, eu tenho uma loja de roupas e quero criar um catálogo no Facebook e no Instagram para poder utilizar como se fosse uma vitrine. você vai aprender a fazer o catálogo aqui também no curso do Felipe. Tá bom? Tudo isso através do Facebook e do Instagram. Você consegue criar no Marketplace do Facebook e na vitrine do Instagram de loja virtual. Certo? Próximo. Vamos lá. Módulo de Google Ads para negócios digitais. 31 vídeo-aulas mais 6 horas de curso. Esse aqui, ó, é focado somente para quem trabalha com negócio digital. Então não tem aquela parada de, ah, esse Google Ads aqui, cara, esse aqui não vai servir para um negócio físico. Ah, esse aqui não vai servir para um negócio digital. Ele separou, cara. Tá aqui. Módulo de Google Ads para negócios digitais. Só para negócio digital. Então você já mata um coelho aí, né, de forma que você não vai se limitar somente a negócio físico. E ele tem também módulo de Google Ads para negócios locais. 15 vídeo-aulas. Então ele separou, né? Cara, não é físico. Ah, beleza. Digital. Ah, é físico. Tá aqui o físico. Então tu vai ter todo um conhecimento em um único local para você colocar em prática. Tá bom? Módulo de YouTube Ads para crescer canal e vender mais. Olha aí, cara. Que coisa maravilhosa, né? Módulo de YouTube Ads para crescer canal e vender mais. Mais um conceito para você aprender com 16 vídeo-aulas, com mais duas horas de curso, para você realmente dominar a parada de YouTube Ads. Depois, nós temos o módulo de Pinterest Ads para tráfego e vendas com 30 vídeo-aulas mais quatro horas de duração. Então tem muita gente que está utilizando essa plataforma e tem muita gente que não sabe a existência dela. Então você pode utilizar como diferencial para o seu cliente o seguinte, cara, ó, você já anunciou no Pinterest? Já testou? Cara, eu não sei nem quem é isso. Deixa eu fazer um teste com você. Esse vai ser o seu diferencial no seu currículo. Você dominar o Pinterest Ads para levar para o seu cliente mais essa opção, algo que ninguém ainda está de uma forma massiva utilizando que você pode levar para o seu cliente. Perceba a potencialidade disso, de você dar um diferencial a partir de um currículo que só você tem. Entende? Então o Pinterest é pouco utilizado, pode ser bastante explorado e ser um diferencial tanto no seu currículo como no seu trabalho para o seu cliente. E aí, pronto. Esses são os módulos que o curso do Felipe traz para poder fazer de você realmente um gestor de tráfego de qualidade. Mas, assim, o bônus 1, um bônus fantástico, que é o modelo de contrato de prestação de serviço de tráfego pago para quem comprar o Rocket Ads. Cara, esse contrato é para você utilizar com seus clientes. Os outros dois cursos não oferecem isso. Isso aqui é um diferencial. O modelo de contrato para você fechar a parceria com o seu cliente e os dois lados estarem respaldados. Ou seja, você oferece o seu serviço, o cliente vai te pagar tudo de acordo com o contrato bonitinho de gestão de tráfego. Tá certo? E o bônus 2, acesse ao Rocket WP Club, que é um curso completo de criação de sites, blogs, páginas de vendas e lojas virtuais. Então, assim, você vai ter acesso ao Rocket WP Club, onde ele te ensina a trabalhar com elementos, com WordPress, criação de páginas, tudo. Então, você já vai ter também um outro diferencial que você pode levar para o seu cliente. Olha, além de eu prestar serviço de gestão de tráfego, eu também trabalho com criação de páginas de vendas, criação de páginas de captura, com WordPress, e você vai aprender tudo isso através desse bônus que o Felipe te dá. E o bônus 3 é a mentoria Rocket, ou seja, é um acompanhamento um a um que todos os meses os alunos concorrem a uma mentoria com o Felipe, de forma que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas em relação ao conteúdo. Tá bom? E além de ter também a comunidade e o suporte que ele te dá individual. Tá bom? Ó, preço, é o mesmo preço do Turbo Tráfego, R$ 497. Tá bom? Então, cara, basicamente você vai receber aulas atualizadas, planilhas, aulas de mentoria, PDFs, grupo de suporte e certificado também, incluso, juntamente com aquele bônus que é o modelo de contrato. Então, assim, na minha concepção, esse é o curso ideal pra você que quer se tornar um gestor de tráfego competente. Por quê? Porque você vai ter aqui, além do que é necessário pra exercer trabalho de gestão, você vai ter diferenciais, como, por exemplo, o módulo sobre o Pinterest Ads e também o bônus de modelo de contrato e o bônus de criação de páginas através do clube que o próprio Felipe fornece. Tá certo? Ah, Wilker, por que você inverteu? O Turbo Tráfego no vídeo anterior era o Top 1 e o Rocket Ads era o Top 3. Por que você inverteu? Porque são propósitos diferentes. No vídeo anterior, era um propósito pra você aplicar dentro do seu próprio negócio. Naquele propósito o Turbo Tráfego é o melhor. Mas nesse propósito do vídeo de hoje, que é pra gestão de tráfego, esse curso aqui, o Rocket Ads, é o melhor. Certo? Apesar de ter esse custo, ele vale muito a pena e você vai ver aí a partir do momento que você começar a destrinchar essa página de vendas e as aulas que ele fornece ali de forma que é um esboço do que você vai encontrar dentro do curso. Tá bom? E o meu veredito final é você quer gastar pouco e quer ter qualidade? Compre o curso do Silva de 97. Quer gastar, tem dinheiro pra gastar e quer ter algo mais completo e diferenciais? Vem pro curso do Felipe Cardoso Rocket Ads. Que inclusive foi totalmente reformulado na versão 2.0 totalmente atualizado. A vantagem desses caras é que eles atualizam os cursos e você não vai ficar na mão. Ah, mas eu não quero. Eu quero algo misto. Eu quero ao mesmo tempo aprender pra fazer gestão e ao mesmo tempo pra poder aplicar no meu negócio. Então escolhe o curso do Alex, o método Turbo Tráfico. A vantagem é que independentemente da escolha que você fizer aqui, qualquer um desses três cursos vai conseguir atender a sua demanda e vai suprir a sua necessidade. Tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria te apresentar aqui hoje neste vídeo. Espero ter atendido a sua expectativa. Espero não ter me alongado muito. Eu gosto muito de falar se é fato. Mas eu espero ter trazido pra vocês melhores opções. Como eu falei, vou gravar vídeos individuais de cada curso. Vou postar aqui no canal mostrando por dentro da área de membros. Isso mais pra frente. Mas de início eu quero que você foque aqui. Escolha um curso, comece a estudar, aplique, crie a sua carteira de clientes, crie os seus diferenciais, ganhe dinheiro, depois volta aqui no vídeo e me agradece pelo conhecimento que você adquiriu aqui hoje. Tá bom? No mais, um grande abraço pra você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um like, compartilha, porque é a forma que você vai encontrar para me ajudar. Tá bom? Grande abraço pra você, te aguardo aí no futuro próximo e sucesso para todos nós.